Conheça hoje todos os detalhes da versão definitiva em inglês de O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de nós falarmos do Senhor dos Anéis, já peço que dá seu like, se inscreve e já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Vocês já sabem muito sobre esse box aqui, o box preto em português de O Senhor dos Anéis. Eu fiz uma resenha dele, está toda aqui embaixo essa resenha, vocês podem conferir. Eu falo todos os detalhes. E agora nós vamos falar do irmão mais velho, o gringo, o inglês, que é esse daqui. Quando eu fiz o TT nº 101, falando das vantagens e desvantagens do volume único, dos volumes separados, eu falei que o meu sonho era ter esse box aqui. E meses depois eu peguei uma Black Friday e comprei o meu box. É, eu fiquei um tempão namorando o box, eu fiquei olhando os preços e tal, e o dólar estava baixo, hoje já não daria, né? E eu acabei adquirindo esse daqui. Então eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do box, dos livros e o que a gente pode pegar de diferente. Então vamos lá! Começando aqui, o box simplesmente ele é não só a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Ele tem os três volumes com as capas originais do Tolkien, como ele também tem o Reader's Companion. A gente tem um TT sobre o Reader's Companion, você pode conferir tudo aqui embaixo. É um livraço e eu espero que saia logo em português. Então a gente tem aqui no box, olha que legal, o box deles tem um canto ali, ó, levemente curvado, tá vendo? Ele não é retinho, para facilitar na hora de tirar. Teoricamente era para facilitar, mas não facilita tanto assim porque ele é muito justo, né? Mas a ideia foi boa. A gente tem aqui J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, e The Lord of the Rings é Reader's Companion, e o nome aqui de quem fez o Reader's Companion, né? Que é Wayne G. Hammond e a Christina Scalke, vocês já estão acostumados, todo ele em Hot Stamping. O outro lado é a mesma coisa e atrás tem o desenho da capa da Sociedade do Anel também em Hot Stamping, está bem bonitona, e aí a gente tem os três anéis ao redor do Anel do Sauron aqui. Então, para tirar ele, ele é bem pesado, para tirar ele não é tão fácil, então é mais fácil tirar tudo de uma vez, porque se for um a um eles travam, então vamos lá. Pronto, agora sim. Bom, o box, ao contrário do box brasileiro, ele não tem textura, tá? Então ele é só um papel tecido mesmo, eu vou tentar chegar aqui perto, vocês vão dar uma olhada, ó. Ele não tem nada demais não, ó. Ele é um papel tecido preto, as letras em dourado estão em baixo relevo, com Hot Stamping, aqui dentro é branco, o box do Brasil é preto, é mais chique ainda, e aqui você vê a leve curvatura que ele tem, né? Mas nada demais. Nesse quesito, o box brasileiro é mais legal, é mais bonito, pelo menos na minha opinião. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Eu acho que eu vou trazer a câmera um pouquinho para o lado para ver se facilita. Acho que foi mais bacana aqui, né, que a gente ganha essa área aqui. Então tá bom, vamos lá. Eu vou chegar aqui do lado, mas para a gente conseguir mostrar melhor as coisas. Então o primeiro livro é A Sociedade do Anel. Ele é levemente amarelado, bem baseado na original mesmo. Aqui a gente tem os anéis, a lombada, e atrás é aquelas sinopses, que eu acho super chato. Será que tipo, ah, o que o jornal falou, sei lá das quantas. Então, enfim, acho que não agrega em nada. O livro tem Dusty Jacket. Então você tem, na verdade, aquela capa preta, sem graça, de sempre, que é o mesmo material do box. Então não tem nada. A lombada é bonitinha, dourada, né, ó. Também com um leve baixo relevo. As informações, mas não tem nada. De resto é aquela coisa meio sem graça, né, ó. Tipo, não tem guarda. O papel é muito sedoso, muito gostoso. Um papel de altíssima qualidade, mas não tem um trabalho gráfico, né. A gente tem aqui as runas e as tenguars. A gente sabe que na edição em português, essas runas, elas foram grafadas em baixo relevo, na capa, né. E as tenguars também estão traduzidas e transcritas. Aqui a gente não tem nem a tradução. Ou seja, o leitor em língua inglesa sequer sabe o que está escrito aqui nas tenguars e nas runas. O leitor da língua portuguesa, ele não só sabe como ele pode escrever, tanto em inglês quanto em português, e saber o que está escrito nas tenguars. A gente começa aqui com o Poema do Anel. Como a minha luz está bem forte aqui, vocês não vão conseguir ver, mas o papel é levemente amarelado. Ele não é tão gostoso quanto o nosso pólen, mas também não é branco, que é ruim na leitura. Aqui a gente tem nota sobre o texto, igualzinha a gente tem na edição em português. E essa nota sobre o texto foi escrita em 2004 pelo Douglas A. Anderson. Vocês lembram desse cara aqui? O Douglas A. Anderson é o cara que fez o Annotated Hobbit, o Hobbit anotado. O que ele está falando nesse texto aqui? Ele está falando que até 1994, até O Senhor dos Anéis tem 40 anos, o texto era o mesmo que tinha, e ele estava cheio de omissões, de erros, e eles tiveram que passar ele para a era digital, para o computador. Só que nessa passagem ocorreram mais erros ainda, se corrigiram alguns e aumentaram os números de erros, virou uma bola de neve. Então, em 2004, que é quando o Douglas A. Anderson está escrevendo isso daqui, nós temos essa versão de 94 com várias correções, que é a edição de 50 anos, que depois ela foi revisada de 2004 para 2005, e saiu naquele volume único do Alan Lee, ilustrado. Aquele volume único do Alan Lee tem várias correções da de 2004. Então, 94 foram corrigir as antigas de 54, corrigiu alguns, apareceu mais erros. De 94 até 2004, eles corrigiram várias coisas de 94. E de 2004 para 2005, eles corrigiram mais coisas e saiu o volume do Alan Lee, volume único, ilustrado. Só que depois de 2005, ainda apareceram outros erros, assim, e ainda continuaram vários erros, até que Wayne D. Hammond e a Christine School, em 2014, fizeram o que a gente chama da edição de 60 anos. Por isso que esse vídeo aqui chama, ó, Box The Lord of the Rings 16 Years. Por quê? Porque muita gente fala da de 50 anos, que tem o maior número de correções, mas a de 60 anos passou pelo crível do Wayne D. Hammond da Christine School, obviamente também do Christopher Tolkien. E a edição que nós temos no Brasil é essa edição agora, ou seja, a de 60 anos depois de todas as correções possíveis e imagináveis. Então, a gente está bem filtradinho. Para vocês terem uma noção, o texto que a gente tinha na WMF, seja esse volume único aqui, que é da época dos filmes, sejam eles separados aqui, ó, ele é o texto de 94, aquele texto que veio para a era da informática, então ele tem muito erro ainda. Então, assim, a maior parte dos erros que a gente tinha, eles vieram da Inglaterra e permaneceram. E depois, ainda com as de 50 anos, a gente não teve essa atualização e agora a gente já pulou. Então a gente foi de 94 para 2014, a gente deu um salto. Agora, em português, nós temos a versão completamente atualizada, não falta nada, está tudo certinho, tudo bacana, baseada nessa versão aqui. Essa versão, ela tem um tamanho um pouquinho maior, o formato físico dela é um pouco maior que a brasileira, mas, de resto, ele é muito semelhante, o tamanho da letra e tudo mais, eu acho até que a letra brasileira é um pouquinho mais confortável. Vou mostrar aqui para vocês como que é o mapa deles, o mapa deles não é envelhecido, é um mapa diretamente na mídia mesmo, então não tem... é que a luz estoura mesmo. E aí você tem alguns elementos em vermelho, isso é um negócio legal, porque o mapa, quando ele tem algumas coisas em vermelho, ajuda a destacar. Então eu acho isso super importante para a leitura e para a definição das coisas. Outra coisa que a gente tem em vermelho aqui é a Stangward, da expressão do anel, que é o que o Tolkien sempre quis, né? Então aqui a gente conseguiu ter isso. E ele tem também, agora, como a gente tem na edição brasileira, o livro de Mazarbul, só que o livro de Mazarbul deles é diferente. Enquanto a brasileira, em cada folha, é impresso no amarelado, o deles não. O deles é uma folha grandona dobrada. Eu não sou muito fã disso daqui, porque aqui a gente tem uma quebra de papel. Enquanto você vem com um papel sedoso, levemente amarelado, aqui você vem com um cochê branco pra caramba, que rebate luz. Eu não acho legal. Não passa aquela sensação de coisa antiga. Mas existe um aplique, e esse aplique aqui é feito manualmente, para vocês terem uma noção. O mesmo acontece no mapa. O mapa vem ao fundo do livro, que, novamente, não tem nada aqui nas guardas. Mas o mapa é dobrável. Ele é pequeno e dobrável. Então, se você estiver lendo o livro, você vem lendo aqui o texto, não importa onde você esteja, e o mapa fica pra fora. Então você vai fazendo assim. A ideia é bacana, é interessante. Mas, ainda assim, eu gosto mais da ideia de a gente ter ele nas guardas, e sem essa dobra aqui. Por questão de tudo. De tamanho, de durabilidade. A ideia do livro de Mazarbowl e do mapa estarem assim, como apliques, é interessante, mas não é uma coisa que me agrada. Também não gosto do fato de ser Dusty Jacket. A gente perde a capa. E também eu sempre tenho uma impressão que a Dusty Jacket vai acontecer alguma zica com ela, que ela vai rasgar, que vai acontecer alguma coisa. Então eu não sou muito fã, não. Essa é a Sociedade do Anel. Sem grandes novidades. Duas Torres também não tem nenhuma novidade. É a ilustração que vocês já conhecem. Também é Dusty Jacket. O livro é preto. Não tem nenhum extra aqui. O retorno do rei é a mesma coisa. Ilustração original aqui. Dusty Jacket também não tem nada de novo aqui. Para falar a verdade, no começo tem um mapa dobrável do Close de Mordor. Então depois da sinopse aqui. Então você tem um mapa extra aqui. Ao abrir, você tem o mapa Close de Mordor. Só que aí já não dá para você fazer aquilo de você ficar com o mapa ao fundo e ler. Porque aqui o mapa fica na frente das páginas. Então não tem como você ficar voltando. É ruim do mesmo jeito. Por isso que eu não sou muito fã, não. Porque ao fundo você tem ainda o mapa da Terra-média com essa proposta de deixar a leitura. Enquanto você está acompanhando a narrativa, você tem o mapa do lado. Só que o grande lance do retorno do rei é justamente a área de Gondor ali, sul. Minas Tirith. Aquele miolo de Anórien para baixo, Mordor. E aqui você não consegue porque a página fica na frente. Aqui a gente tem o índice remissivo, que a gente tem agora também na edição em português. Então basicamente é isso. O livro é mais seco que o brasileiro. O brasileiro tem fitilho e marcador de página, tem as guardas impressas, os mapas várias vezes no mesmo livro, todas as inserções de vermelho. Eu acho a edição brasileira bem mais legal que a gringa, mas essa é a definitiva que os caras leem em inglês. Esse aqui é o Reader's Companion, que vocês já viram o TT do Sérgio. O TT está aqui embaixo. O Sérgio faz um geralzão desse Reader's Companion. É um livraço. É como se você lesse o Senhor dos Anéis com todos os detalhes possíveis e imagináveis. Bom, mesmo esquema. Dusty Jacket. Aí você tira e fica essa capa preta sem graça. A capa do livro é superbonita. É um rascunho, um dos muitos rascunhos que o Tolkien fez para a Sociedade do Anel. Acho linda essa capa. Aí você tira e fica essa capa preta aqui sem graça. O material é bom. É uma boa lombada. É um livraço e tal. Aqui tem o The Guide to the Names and the Lord of the Rings. Ou seja, o fatídico documento de mais ou menos 27, 30 páginas que o Tolkien fala o que deve traduzir ou não. E aqui está muito claro o que deve traduzir ou não. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai no TT que a gente falou com o conselho de tradução, que lá está tudo. A gente tem aqui um índice de diversas coisas para que você possa estudar. E aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui de alguma passagem. Eles estão passando em alguma passagem e ele explica aqui a língua comum, common speech. E aí aqui tem um adendo de como que é aquilo ali. Então você vai os três volumes do Senhor dos Anéis sendo explicados detalhes a detalhes. É bem legal isso daqui. É um livraço. Recomendo. E quando sair em português eu vou comprar correndo. Para você que quer ler o Senhor dos Anéis em inglês, com certeza essa é a sua edição. Ela tem todas as correções. Então a edição de 60 anos está 100% atualizada. E ela vem com esse companion que é o companion atualizado. Porque o companion anterior, que é aquela capa cinza, e não essa capa creminha aqui mais clara, a capa cinza é a versão desatualizada do companion. Então quando o Wayne de Hammond e a Christina Scull foram fazer essa revisão de 60 anos, de 2005 para cá, eles atualizaram o companion deles também. Então se você tiver o antigo, o cinza, não faz mal. Você vai no site do Wayne de Hammond e da Christina Scull, eles têm um PDF e você pode ver a diferença daquele antigo para esse daqui. Mas aí eles atualizaram também. Então você não vai ter só o livro atualizado. Você vai ter o livro e o companion. Ele é bem gostoso, o papel é bem agradável, a diagramação está boa, o box é muito bonito, bem resistente. Então eu sugiro comprar esse daqui. Agora que o dólar está bem pesado, não vale a pena. Eu esperaria um pouco. Eu esperei uma Black Friday. Na época esse daqui, o livro eu comprei acho que em 2017. Acho que esse box valia, na época, uns 300 reais, que era caro. E eu paguei a metade, eu paguei 150. E aonde que eu compro? Quando eu vou comprar livro na gringa, eu compro pela Amazon US, a original dos Estados Unidos, ou na Amazon UK. Ah, mas demora muito. Não. Chega muito mais rápido do que se você comprar qualquer livro gringo aqui por um site, tipo um site brasileiro que vai trazer de lá. Chega muito rápido. A Amazon inglesa chega assim tipo em 10 dias, 15 dias no máximo. Chega até em 7 às vezes. Eu uso o cartão de crédito internacional da Nubank. O Nubank não tem tarifa, não tem nada, e ele compra internacionalmente. Vale a pena. A única coisa que você vai ter que pagar é o excesso ali da transição de uma moeda para outra. Lembrando que a Libra é a moeda mais forte do mundo. Então dá uma grande diferença. Agora não é o momento de se comprar um box desse. Mas fica aí como opção. Então a gente tem a versão em português e a versão em inglês. A versão em português para mim é mais legal. O box eu acho mais forte. Ele tem acabamento preto dentro e fora. Tem mais criatividade, mais informação nos miolos dos livros. Tem fitilho e marcador de página, uma série de outros adendos aí. E eu gosto da experiência do livro de Masra Bull estar impresso nas páginas e no amarelado. Me traz um negócio mais envelhecido. Assim como os mapas também. Mas as duas são bem legais. Se você está a fim de levar a sério e ler direitinho, pode comprar essa daqui, que é a que eu recomendo. Eu adorei gravar esse TT porque eu lembro que na época que eu falei desse box era um sonho ter ele. E agora eu posso trazer para vocês. Já faz alguns anos que eu estou para gravar essa. E acho que agora o comparativo com a português e inglês fica bem legal. Aqui fica um recadinho muito importante. Já que estamos falando de um livro em inglês, nós precisamos aumentar o nosso time de Legendários. É a nossa equipe que legenda os TTs em inglês. O contato do Gustavo Fritzin está aqui embaixo. Manda um e-mail para ele, fala que você quer legendar e ajuda a gente, que vai ser de grande valia. Outra forma de você ajudar é você curtindo, comentando e compartilhando. Também pode se inscrever no canal. Já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Você também pode comprar seus livros pela Amazon.com.br, sem custo adicional, ajudando o canal. É só clicar aqui embaixo que a gente tem todos os links. Se você quiser algum produto que não tenha link lá. Ah, eu quero um celular. Manda um inbox para a gente, a gente faz o link para você e você vai pagar o mesmo valor, mas a gente ganha uma comissão e ajuda demais aqui nas nossas melhorias de cenário e tudo mais. Você também pode assinar a Amazon Prime Video. Tem um monte de série legal. Logo, logo vai ter a série do Senhor dos Anéis. Já clica embaixo aqui e pega o seu Amazon Prime Video. A terceira forma de ajudar é ser um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo também. Então, você pode comprar, curtir, legendar, assinar televisão. Pode fazer um monte de coisas. Só não deixe de fazer algo porque isso faz muita diferença para a gente, ok? Também siga a gente nas nossas mídias sociais. Nós temos todas as mídias sociais aqui. E também tem as nossas fanpages parceiras com os links aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië.